E aí moçadinha do YouTube, aqui é o Altair, e hoje trago pra vocês 5 jogos que a água te mata. Então se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva, não esquece do like e vem com nós. E pra não perder nenhum vídeo novo aqui do canal, basta clicar no sininho, tanto no computador quanto no celular, pra receber as novidades aqui do canal. É bem facinho, clica aí. A água é sem dúvida um dos elementos que mantém a vida no planeta Terra. Ao mesmo tempo, nos games, ela tira a vida de muitos, assim como na vida real. Vamos começar lá do início, lá dos geneses dos games em casa, dos videogames caseiros. Estou falando do Pitfall, um mega sucesso do Atari 2600, considerado por muitos, até hoje, um dos melhores games retrô da história. E é claro que a água não poderia estar de fora. Esse game, como a maioria sabe, tem como objetivo passar por vários desafios e obstáculos e recolher todos os tesouros, antes que o tempo termine. E por mais que alguns precisem forçar um pouco a imaginação, pra ver a água nesses pixels, sim, ela está presente e o nosso herói Harry não sabe nadar. Um pulo errado e tchum! Número 4, o game que referência quando o assunto é fliperama de bar. Double Dragon é um dos mais famosos beat'n'up, ou seja, brigas de rua, que era a febre nos anos 80 e 90. Na verdade, a água só aparece em um lugar no game inteiro, que é na terceira fase. Onde eu morava quando eu era criança, essa parte era conhecida como a parte da ponte. Olhando de primeira, parece que é uma coisa simples, apenas passar e pular. Mas na verdade... Acho que a tensão de saber que se cair na água você perde vida, e consequentemente perde sua ficha, fazia parecer muito mais difícil do que realmente era. Afinal, não sei vocês, mas naquela época, era uma ficha e não era todo dia. Número 3, outro game que marcou a vida de muitos pela presença da água, são os primeiros jogos da franquia Sonic. Onde sempre tem pelo menos uma fase, quase completamente inundada. E ao contrário do seu rival bigodudo, o Mario, o Sonic precisava respirar para continuar vivo. Aposto que todos vocês que jogaram Sonic se lembram dessa música de suspense, quando Sonic está quase se afogando. Número 2, os jogos da franquia Tomb Raiden, especialmente os primeiros títulos. Além de inúmeras armadilhas inimigos vorazes, a Senhorita Croft enfrentava várias partes inundadas, algumas delas com piranhas. E às vezes você precisava pegar algum item ou mover alguma alavanca debaixo d'água. A água é um obstáculo presente em toda a franquia, incluindo os títulos recém-lançados como Tomb Raiden e Rise of the Tomb Raiden. E finalmente o número 1, o game do mestre Jedi, espadachim e lutador das artes milenares e ocultas da furtiva irmandade dos assassinos. Sim, Altair Ibn Lahad, o Altair de Assassin's Creed. Que sinceramente não sei porque a Ubisoft teve preguiça de implementar o nado para o Altair, mas até onde eu sei sobre a história dos assassinos, que inclusive é uma história baseada numa seita que existiu e talvez ainda exista, os assassinos eram muito bem treinados nessa ordem e muito provavelmente sabiam nadar. Um fato curioso é que algum tempo depois do lançamento, a IGN norte-americana fez uma entrevista com os desenvolvedores do game e uma das perguntas foi em que eles estavam trabalhando atualmente nos estúdios da Ubisoft. Um deles respondeu, atualmente estamos ensinando Altair a nadar. Pouco tempo depois, Assassin's Creed 2 foi anunciado, mas com outro protagonista, o até então aprendiz Padawan Ezio Auditore da Firenze. Inclusive, se você quiser saber mais sobre a ordem dos assassinos, tem um vídeo na descrição. Na verdade, um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal contou na história dos assassinos. Então, se você não viu esse vídeo ainda, clica lá e confira. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece do like. Por favor, senhores, clique no like para ajudar o canal, na divulgação, compartilhe com seus amigos. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Seja muito bem-vindo ao canal. Então, até o próximo vídeo. Um abraço a todos e fiquem bem sempre.